E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo patrocinado aqui no canal, tá galera? E eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Porque esse patrocínio depende muito de vocês estarem baixando os jogos que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mas não é só baixar o jogo, você tem que dar 5 estrelas no jogo Você deu 5 estrelas no jogo, tira o print, tem que baixar todos os jogos, tá galera? É muito rápido, muito simples e você vai participar de um mega sorteio, tá galera? Então você tem grandes chances de conseguir ganhar um Gift Card de 10 reais, tá? O patrocinador vai sortear 1.500 reais, tá galera? E vai ser dividido em Gift Card de 10 Então sua chance é muito grande de conseguir alguma coisa aí pro seu Last Day, tá galera? Bom, um Gift Card de 10 reais, você que não tem moto aí pode tentar abrir aqueles caixotes da moto lá Pra tentar pegar aquele tanque, né galera? Então, preste muita atenção Vai aqui na descrição do vídeo Baixa um jogo ali, um por um Dá 5 estrelas, tira o print da 5 estrelas, tá? Vai ali embaixo, tem o e-mail do desenvolvedor aqui, do patrocinador Manda um e-mail pra eles, tá galera? Que eles vão estar te respondendo e vão colocar teu nome na lista do sorteio E boa sorte que eu sei que você vai ter condições e vai conseguir ganhar, tá? O jogo está passando aí Vocês terão uma ideia de como funciona? É muito simples, baixou rapidinho Deu 5 estrelas, tá galera? Tira o print Manda um e-mail pra ele Fica aguardando Você conseguir o seu Gift Card, tá galera? O link do canal do Desenvolvedor também vai ficar aqui na descrição Dá um pulo lá Se inscreve Por quê, galera? Ele sempre está fazendo sorteio lá E muita gente está sendo beneficiada Está conseguindo gastar esses dinheirinhos Esses Gift Card nos jogos aí E ficando com as suas contas mais top, tá galera? Então, todo mundo aí que está fechadão com o tubarão Dá essa moral aí Se você está chegando agora no canal também Dá essa moral É muito simples, é muito rápido Eu já comecei a baixar os meus aqui Já estou começando a dar 5 estrelas Que eu vou concorrer 10 dólares, cara 10 dólares não Um Gift Card de 10 reais É top demais, né cara? A gente coloca no jogo ali Compre uns caixotes ali Ou de repente você pode colocar em outro jogo Não precisa nem ser no Last Day Às vezes tu joga 5 jogos no telefone, entendeu? Aí você vai gastando ali Nesses jogos que você mais curte Que você acha mais viável gastar esse Gift Card Então, galera Repetindo Vai na descrição O link vai estar ali Que vai direcionar você direto para a Play Store E você pega, baixa os jogos Tira o print dando 5 estrelas E manda direto para o e-mail Que está ali na descrição do vídeo aí Do patrocinador, tá galera? E se inscreve no canal dele, beleza? E boa sorte para vocês, tá galera? Esses vídeos de patrocínio aqui Eu conto muito com as dúvidas de vocês Que sempre vai aparecer patrocinadores Para poder estar investindo no canal E trazer uma parada mais com qualidade para vocês, entendeu? Graças ao patrocinador Eu consegui comprar um microfone aí, entendeu? Consegui comprar uma placa de captura Hoje eu estou conseguindo trazer jogos no PC E mais na frente vai ter outros jogos de PC mesmo, tá galera? Eu conto muito com o apoio de vocês Eu espero que vocês tenham entendido Se vocês estiverem com dúvida Pode mandar e-mail lá para o patrocinador lá Que ele vai explicar direitinho, entendeu? Como que faz, tá galera? Mil e quinhentos reais Imagina só Mil e quinhentos reais vocês ganhando aí Galera As chances de ganhar é muito grande, cara Muito grande mesmo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Brota o like aí Se inscreve no canal Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau